Então gente, eu queria passar para vocês hoje um exercício fantástico para desenvolver o nosso ouvido, para tirar melodias de ouvido. É muito simples, 5 minutinhos por dia, equivale quase a uma meditação. O nome do exercício é canta e confere, canta e confere. E é assim, a gente pega uma notinha, por exemplo, a primeira nota, peguei um Dó, vou olhar para o Ré e vou cantar. Primeiro tenho o Dó, canto, Ré, confere, estou no Ré, vou em frente, Mi, agora vou pular. Conferi, agora vou cantar errado. Si bemol, Lá, e errei, Lá, corrige, tá? Eu vou corrige, vai embora. 5 minutinhos por dia, gente. Vocês vão sentir o benefício para tirar músicas de ouvido. Um grande beijo! Pronto! Pronto!